Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Droid, eu espero que vocês estejam me vendo aí Calma aí, vamos dar uma força Tá me vendo aí? Tá me vendo aí? E aí galera, tamo junto Opa! Apareceu mais um Eu e o Shark aqui, ó Primeiro dia do ano, família Olha só, mano, já dá ruim de cara Fazendo a live aqui, mano E do nada, acaba a força Eu falei pra gente gravar na rua, né, mano? Eu falei, tá vendo? Mas aí, mas gravar na rua, mano É tipo assim, mano, galera, a gente tá iniciando Mais um ano que assim, opa Situação Tá bravo, hein, pai Merece um like, hein, mano E foi boiar, mano Foi boiar sem internet Temos boiar sem internet, jogando no 4G Gravando live com Hzinho Nem tava 4G, tava 3, eu acho O MS 900 lá vai cacetada De ping, e a gente mitou, né? Tá ligado, achei que tinha foda E aí parece um cara na live e fala o quê? X1 X1 Sem força, mano, sem internet Já tamo lá, jogando fóssil Gente, boa pra carona Mas agora vamos fazer o bagulho, certo? É, galera, nossa, aí, mano Ficou mó quente aqui, sem ar, galera Sem ar O cara ali, 18 mil BTUs Ficou desligado E a gente tá enfrentando a casa dele Nossa, eu tiro isso, mano Porque aqui, 18 mil BTUs, mano, tá ligado? É a voltagem, não é voltagem, a potência do celular É, ele tá voltando E agora tá quente, mano, demais aqui A gente tá enfrentando essa luz do celular Esquenta demais Não sei como sabe, tava tomada Você tá sem força E, mano Notebook ligado porque Tá ligado, tá ligado É, porque tá ligado Mas parou lá também Mas, pô, foi interessante, mano Nossa Ficou até melhor, mano A imagem Esconde um pouquinho a beleza É, assim, né Daquele brilho, mano Nossa, os caras falaram Chegando, se a pele brilha Lógico Lógico É uma grande conspiração Por início do ano Vai começar assim Pequeno Sem força Sem água Sem telefone Sem comida É, que é o apocalipse zumbi, mano E aí lascou, mano Aí não vai ter ponto de correr Vocês acharam que era o quê? Que era só uma teoria de conspiração? Que esse ano, primeiro dia do ano Sem força? Quanto demais? Só faltou chover Deixa eu olhar Só faltou chover, mano Família Sério Toma cuidado aí Se inscreve no canal do Doid Se inscreve no meu também Que eu espero que ele vai ficar na descrição Vou deixar na descrição Eu vou deixar, mano E se você tiver força Lembre-se disso Que a força esteja com você Nossa, mano Você tá profundo Família, quem quiser que a gente comece Um stand-up Coloca na descrição Stand-up Shark Stand-up, mano Stand-up, mano Shark Dois, dois, dois Tem stand-up naquele bagulho Sendo em cima da prancha Fazendo assim, ó Na água, tá ligado? Não, isso aí é botinho, mano Não, mano É stand-up Lindozinho, tá ligado? Escolinha Nossa, mano É, mano Pedro, José, João No barquinho, tá ligado? Pedro, José, João Nunca fez? Putz Pô, louco, mano Vocês tá ligado, né? Pedro, Thiago, né? Até José Quando que eu tirei José, mano Ah, meu Deus Jesus, né? Pai ali Então acho que veio daí, né, mano? Natal não é presente não, mano Natal é o nascimento de Jesus Muita gente tem que saber isso aí Me fica dando presente aí, ó Presente Presente não é pra vocês, não Presente tem que ser pro homem Ah, rapaz É, tá ligado Ué, por que que você pega o presente pra você? É Ah, daí, pai Por que que você espera um velhinho gordo Com o saco vermelho? Com o saco nas costas Não, mano Explica pra ele Que um velho que vem do Polo Norte E ele tá no seu chaminé E você nem chaminé tem na sua casa Já por um mês, olha isso, mano Você não tem nem chaminé na sua casa Você não põe nem aquela botinha lá na lareira Porque você não tem lareira Porque você tem essa lareira Você tem uma chaminé E aí você Ah, aí o presente tem que dar uma árvore O cara acende o forno da casa dele Pra falar que é que é a lareira Não, e você já deixou algum biscoitinho Pra o Papai Noel? Porque ele vem com fome O cara vem do Alasca Do Polo Norte, mano O cara vem do bagulho gelado Engraçado que ele vem do bagulho gelado Com a roupa Ele fica com a roupa Mas você não frita Tem que deixar uma manhã gelada O trenol é mentira, viu? O trenol não existe, mano Ficou horrível o Bernoel, mano Bota a luz aí Que senão ele vai ficando um breu Taca, taca, taca Nossa, é com uma balada aqui já Boatinha já Putz, 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 putz É, tá vendo, mano? Esse negócio de putz, putz É, mas se você fala meio que rápido assim, né? Tipo, o vivo, né? O lixo, né? E o pano É, e falar na sua live E lembrar a sua ideia, né, mano? Aí você fala um bagulho desse E se acaba a força, né? Quando é escurinho, né? Nossa, só e você aqui no escurinho Aí você, você e eu Tinha propaganda, né, mano? Tinha propaganda? Você é um bagulho desse Nossa, mano Mas você lembra de cada coisa, hein, pai? Mano, eu sei Eu meio brisa essas coisas Eu sou um cara que Eu sou um cara eclético, né, mano? Eu sou um cara que tem dor no braço, tá ligado? Eu sou ser humano, mano Dói o braço Fica segurando o bagulho É, mano Mas faz parte, né? Eu queria fazer Ainda bem que eu já tava jogando Modo Cabeção, né, mano? Então Eu jogando Modo Cabeção Ficando escuro Opa! Deu pra ver que eu matei bastante Olha o tamanho da jogada Aí ficou Mano Tá aí, cara? Tava jogando, mano Aí ficou Fez o efeito Olha a sombra lá atrás, mano Ó, Shark Modo Cabeção Shark Modo Normal Shark Modo Cabeção Shark Modo Normal Não vi diferença não, pai Olha lá, mano Cabeça lá atrás Aqui, ó Sombra Continua a cabeção Olha, olha Olha isso aqui, ó, mano Tá ligado quando vem assim, mano? Tipo, o chamado, mano? Ó, ó A luz do Shark E qual que é aquele lá Com o cara que fica com a lanterna? É assim, né, mano? O cara chega assim, ó Tá no meio da floresta lá Mano, isso aí na verdade É sempre o cara com a sacatota, tá ligado? O cara põe ali de cima E se levanta Tá, tá, suja aí, mano? Dá uma olhada aí Tá escorrendo, que engano É, dá pro bagulho ramelento Que escorre assim Mano, mas assim, ó O cara vem, ah E começa a falar uns bagulhos estranhos E sempre chove Quando o cara tá ligado, né, mano? Que fácil, mano Primeiro dia do ano, mano Ainda bem que ainda tem bateria no celular Senão a gente ia ficar no escuro mesmo Não, mano Ali em casa tem luz de emergência, mano Tem luz de emergência Tem luz de emergência Por que que você passou ela, mano? Pra quê? Não é estar na bateria do celular Porque você não pega o celular Você gasta a bateria do celular, tá ligado? Se em casa não tiver força Eu moro perto Acho que em casa não vai ter força Eu tô gastando a bateria do celular Você brilha, eu tô trágico, mano Se sinta oito por cento Não, mas só que ele tá lá na cozinha Tá ligado, tá na parede lá em cima É, mano Pra não ficar no escuro Mas eu acho que não tem escuro lá Daí quando acaba a força Tem que pegar a escada E assim, deu o bagulho Aí você não acha a escada Não, não precisa saber Sozinho, tá aceso lá Tá aceso, ó Automático, tá ligado? Vamos ver se é o bagulho automático Vamos ver se é o bagulho automático Vamos ver se é o bagulho Mano, a gente vai ver se realmente funciona A luz da emergência Porque você sabe Se funciona uma emergência, né, mano? Olha lá, olha lá Já dá pra ver que tá brilhando lá, hein Olha lá, olha lá A gente tá ficando mais claro, tá ligado? Isso aqui a gente tá levando o Ki Super Saiadinho, né, mano? Você tá ligado? Olha lá, a luz da emergência Olha lá, a casa de pai é foda O cartão de luz da emergência Na casa dele Trabalha não pra ver Olha lá, olha lá, tio Olha lá, olha lá Olha lá, mano Mano, eu não tenho nem ver ali em casa, mano O cartão de luz da emergência Eu tenho uma ver em casa Eu não tenho nem ver Eu vou até apagar a luz do meu celular, mano Mas, galera, é isso aí, mano Tá sem força Tá relaxo, no meio da... Poxa, a culpa é sua, mano Nunca vem aqui quando vem O cara não paga a força, velho O cara gorou o bagulho, mano Isso é louco, tio Mano, tá ligado Eu sou o Thiago lá O Thiago, o Thiago que já tá jogando com a gente Não jogou, velho O Thiago, não vai morar, né, mano? Não dá, você tá ligado Que a live aí, tá cheia, mano É dois caras jogando já Que é fixo Não tem como ficar, pá, mano E o ano tá começando agora Você tem um ano inteiro pra encher o saco, tá ligado? Pra que ele pode jogar com a gente Então, mano Você vai jogar um dia, tá ligado, né, mano? Um dia Só um dia Depois nunca mais Só um dia, mano Porque depois de hoje Já marca isso aí, mano Você segurou o bagulho Tá relaxando com essa câmera Seu câmera é aqui, ó Opa Errei, ó Ah, é aqui Ó, ó Nossa, mano Pode baixar uma câmera O cara tá olhando aqui, tá ligado Eu tava olhando aqui No meu celular e aqui, né, mano Não, mas porque o celular tá leitado aqui Não, mas se eu virar o celular A câmera continua no mesmo lugar, mano Não, mano Se você virar o celular Vai pra direita Família, a câmera do meu celular É aqui em cima Se eu virar aqui Ela é aqui ainda Não Ela não vai pra cima Ela mudou, ó Não, mano A câmera O bagulho da câmera fica aqui A câmera é aqui A imagem é em outro lugar A câmera é aqui Se eu virar Ela ainda é aqui Não, agora ela vai pra baixo Não, mano A câmera não sai daqui, tio Agora ela subiu Não, mano Ela não sai daqui Não, mano Presta atenção, tio Presta atenção, mano Não, mas a câmera Nossa Por que o bagulho tá claro aqui Nossa, mano Põe muito perto, não Você não vai ver as espinhas Nossa, esse aqui, mano O celular tem filtro Não, mano O meu celular deixou bonito, tá ligado Não, meu, já é pra esculachar Meu, já é pra esculachar Meu, já é tipo aquele espelho, né Maldito, tá ligado A malévola, velho Que bagulho Malévola Malévola Malévola, tem um espelho, mano Tem espelho Tem aquele bagulho, por quê? Na água Não sei Eu nunca vi a Malévola Tu já viu ela? Pô, louco, eu já Você nunca foi no censo de Malévola Você sabe quem que é a, quem que é Mano, aquela, mano É a Julie A Julie é foda A do Beição? Uh, uh Vocês não conhecem a Julie, mano A Julie é parça, tá ligado Corre junto Lógico Mãe, se ela com nada com a gente Vem live com a gente aí ontem Deixa aquele like insano, tá ligado Se a Julie deixa, por que você não? Deixa o like Compartilha Compartilha esse vídeo Transforma esse vídeo em Viraliza Mano, verdade Vamos viralizar esse vídeo Porque, tá ligado A dificuldade de youtubers Fazerem lives com a falta de força, mano Quer dizer, não faz live, né É, não faz live, né Não faz, né Esse vídeo aqui não é ao vivo não, viu É, mano, tá gravado Esse vídeo é gravado Só que não tem o ao vivo Não tem o chat do lado Mas se quiser deixar o superchat Não dá pra deixar o superchat em vídeo normal, né Mano, podia dar, né Podia, é verdade É, verdade, galera Hashtag superchat em vídeo Não, mas se você colocar, tipo Como estreia, tá ligado Que daí ele vai como se fosse ao vivo Como se fosse ao vivo É, mas vídeo gravado não dá Não dá Não dá Galera, vamos fazer uma petição aí Um pedido pra mais superchat em vídeo normal Porque a gente rala pra caramba Edita Eu não Eu não edito mais não, mano Isso é de sua vida aí E... Só pego e jogo o jogo lá E vai que vai Vai que vai Mas a gente tem o tempo pra fazer E tem que postar E tem que ir errado Eu ficava mó cota, mano Editando o bagulho Pra poder não ganhar nada de views Mano, não sei porquê Eu vi minha camisa agora assim, tá ligado Eu tô do só Tem uma cena do Stallone, mano Que ele tá igualzinho Meu peito apareceu no cara agora aqui Só apareceu, né, mano Não, não, não É O vídeo, né O efeito O efeito é grande, né, mano Ter feito também Galera, esse é quanto eu devido? 10 minutos de vídeo, mano 10 minutos, mano 12 estoura, né 12 geralmente é o limite Do quê? Estoura o quê? Não, passou de 12 geralmente Já estourou Acabou a força, tio Começou bem o ano No escuro Mas tamo junto Cara, se o primeiro dia é assim Imagina o resto do ano Top Topzera Entendeu, família? Então Ô, mano Falar isso Vou aproveitar aqui Pra falar um negócio aqui, mano Eu fiz uma camisa Pro meu canal Olha, hein Fiz uma camisa lá na verdade Tô esperando, é verdade, mano Tá na hora, hein, mano Se ficar top Os caras vão querer comprar, mano Então compra aí, mano Os caras vão querer comprar E vai comprar no Superchat No Paypal Ah, eu acho que eu vou Punhar no Mercado Livre, mano O Mercado Livre O foda é o frete, né, mano Então, mas Vai ter que pagar frete Do mesmo jeito E como que eu vou mandar Galera, então faz assim Já compra duas Porque daí compensa o frete É verdade, é verdade Galera que é do canal Do Droid aqui, ó Tá no Droid, né, lógico Mano, faz um grupinho aí Pá, tá ligado Uma facçãozinha aí Já racha todo mundo E compra que daí Saiu barato, mano 70 conto pra fazer a camisa Né, mano, por causa da É, porque elas juntas Tá incluindo de novo A tela, a primeira tela Realmente faz isso aí É, osso, pai Eu preciso fazer do Shark, mano Fala pra você Fala, mano, faz Eu preciso desenvolver a técnica, mano Mas devia montar um bagulho Pra poder fazer, mano Pra não usar Não, a Shark Team já tá ligado, mano Você já sentou na Shark Team Você tem que fazer Família Vai vir o Shark Team O Droid já tá chegando Vai vir da Shark Team E... É, eu vou ver como é que é primeiro, tá ligado Porque eu não vou mostrar já de cara, não Primeiro eu vou ver como é que é Se for da hora a camisa Se eu falar Nossa, ficou top Aí eu Pergunto pra galera Se vai comprar, mano Se padronizar a marca Porque daí a galera Nada conta da família Mas assim, mano Muito cara pode pegar Olhar a estampa E mandar fazer E falar que comprou E então Padronizar a marca Se alguém usar Tem que pagar, né, mano Ah, a G Gamer Droid Vai ser a marca E já era Bom, mano Tô fritando Vamos lá fora Vamos lá fora E galera Valeu Tamo junto É nóis Feliz amor pra vocês Tapaiz Toda felicidade Muita energia Né Tá precisando Que aqui a energia Não tem nenhum Aqui tá foda A gente vai estar numa escuridão, meu irmão Que todos os seus sonhos se realizem No ano que já nasceu Né Eu acho meio estranho Nasceu da onde? Quem pariu o ano? Eu sempre perguntei isso, mano Mas eu acho estranho que ele nasceu Porque ele já Ele tá ficando mais velho Não mais novo Não, meu parceiro O ano que vai nascer Então tá achando a mãe Porque demorou um ano Essa porra vinha, velho E do que que sim? E velho não tem mãe Pariu da onde? Foi a cegonha que trouxe? Vai se voando, mano Grande Onde vai? Cadê? Brotou da... Mas foi de cesárea natural? Natural? Porque demorou um ano Pra essa porra, né, mano? Foi de cesárea nove meses E saí Dentro de tudo isso Mas agora sim Sem zoeira Muita paz Saúde Estudos objetivos aí Coloca em pauta Quanto do lápis E segue E tenta correr atrás Estudos objetivos Porque cada dia É um novo dia É um novo começo E esquece o negócio O ano que vem Não, mano Começa agora Será que agora começou o ano mesmo Mas começa sempre Um dia após o outro, mano Um clima de cada vez É isso aí, mano E é nóis Beleza, Fabio Ficando por aqui E fui Faça do droide Faça do droide Faça do droide Faça do chá Com as minhas palavras Beleza? Faça as minhas palavras Tamo junto É nóis Tamo junto É nóis Até vocês entenderam, mano Tamo junto É nóis Valeu, valeu Fui Cara chato